Raça Chinela Agora cê tá aí pedindo pra eu retomar pra tua cama Não, 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 não É aí que tu se engana Meu corpo está na mira de outra cama Retornável Só a Coca-Cola, bebê Eu não volto mais pra você Eu não volto mais pra você Retornável Só a Coca-Cola, bebê Eu não volto mais pra você Eu não volto mais pra você Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Eu te avisei pra mudar Urgentemente Mais você Em vez de melhorar Somente, somente Não deu outra Tive que dar tchauzinho pra sua boca E agora cê tá aí pedindo pra eu retomar Pra tua cama Não, 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 não É aí que tu se engana Meu corpo está na mira de outra cama Retornável Só a Coca-Cola, bebê Eu não volto mais pra você Eu não volto mais pra você Retornável Retornável Só a Coca-Cola, bebê Eu não volto mais pra você Eu não volto mais pra você Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu não volto mais pra você 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 Obrigado.